Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. 22 mil agricultores familiares de quatro estados recebem a partir de hoje o pagamento do Garantia Safra. O valor total do benefício ultrapassa os 19 milhões de reais. O Garantia Safra tem como objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que perderam a produção por causa da seca ou enchentes. Tem direito a receber o benefício os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio quando tiverem perdas iguais ou superiores a 50%. O Garantia Safra prevê o repasse de 850 reais divididos em cinco parcelas de 170 reais. E o IBGE divulgou a previsão da safra de grãos para 2020. Mais de 240 milhões de toneladas, um número recorde. O crescimento previsto é de mais de 33 mil toneladas em relação a 2019. As estimativas mostram ainda um crescimento de 6,7% na produção de soja no país. E um projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer levar inovação e sustentabilidade a produtores de carne, soja e madeira da Amazônia Legal. A intenção é aumentar a produtividade na região sem agredir a floresta. Nós precisamos fazer a inclusão. Nós não temos que excluir ninguém. Nós temos que trazer as pessoas para dentro e fazer com que elas entendam que a tecnologia vai lhes dar renda. E que essa renda vai ser possível que elas conservem e que elas tenham outro padrão de vida, mas dentro de uma tecnologia. Eu acho que a exclusão não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos só levar as pessoas à ilegalidade. Então, eu acho que esse projeto talvez seja o primeiro. Que nós já vamos trabalhar com a inclusão daqueles pequenos produtores dessa região que tanto precisam de renda e de assistência técnica. Falando agora de educação, já estão disponíveis os resultados do Enseja 2019, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Quem tiver alcançado a nota mínima exigida nas quatro áreas do conhecimento e também na redação, já pode retirar o certificado. As secretarias estaduais de educação é que emitem o certificado. Para saber o resultado, basta acessar a página do INEP, que é o responsável pela aplicação do exame. A gente fica por aqui. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá!